Olá amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Claudinei Matias e olha achei esse texto aqui nas redes sociais, achei muito legal mesmo, não sei o autor, mas resolvi gravar aqui, ok? Pra você que é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, pra você que já é aqui da nossa família, né? Deixa o seu like, seu comentário também, é muito importante pra nós, tá ok? O título do texto é, Quando a Casa dos Avós Se Fecha Acho que um dos momentos mais tristes da nossa vida, é quando a porta da casa dos nossos avós se fecha para sempre Ou seja, quando esta porta se fecha, encerramos os encontros com todos os membros da família, que em ocasiões especiais, quando se reúnem, exaltam os sobrenomes, como se fosse uma família real E sempre carregados pelo amor dos avós, como uma bandeira, eles, os avós, são culpados e cúmplices de tudo Quando fechamos a casa dos avós, também terminamos as tardes felizes com tios, primos, netos, sobrinhos, pais, irmãos, até recém-casados que se apaixonam pelo ambiente que ali se respira Não precisa nem sair de casa, estar na casa dos avós é o que toda família precisa para ser feliz As reuniões de Natal, regadas com cheiro de tinta fresca, que cada ano que chega pensamos E se essa for a última vez? É difícil acreditar que isso tem um prazo Que um dia tudo ficará coberto de poeira e o riso será uma lembrança longínqua de tempos talvez melhores O ano passa enquanto você espera por esses momentos E sem perceber, passamos de crianças abrindo presentes aos sentados ao lado dos adultos na mesma mesa Brincando no almoço e do aperitivo para jantar porque o tempo da família não passa e o aperitivo é sagrado A casa dos avós está sempre cheia de cadeiras Nunca se sabe se um primo vai trazer namorada Porque aqui todos são bem-vindos Sempre haverá uma garrafa térmica com café ou alguém disposto a fazer Você cumprimenta as pessoas que passam pela porta, mesmo que sejam estranhas Porque as pessoas na rua dos seus avós são o seu povo Elas são a sua cidade Fechar a casa dos avós e dizer adeus às canções com a avó e aos conselhos do avô Ao dinheiro que te dão secretamente dos teus pais como se fosse uma ilegalidade Chorar de rir por qualquer bobagem ou chorar por aqueles que partiram cedo demais É dizer adeus à emoção de chegar à cozinha e descobrir as panelas e saborear a comida nova Portanto, se você tiver a oportunidade de bater na porta dessa casa e alguém abrir para você por dentro Aproveite sempre que puder Porque ver seus avós ou seus velhos ficarem sentados esperando para lhe dar um abraço, um beijo É a maior sensação que você pode sentir na vida Descobrimos que agora nós temos que ser os avós Os nossos pais se foram Nunca vamos perder a oportunidade de abrir as portas para os nossos filhos e netos E celebrar com eles o dom da família Porque só na família é onde os filhos e os netos encontrarão o espaço oportuno Para viver o mistério do amor por quem está mais próximo e por quem está ao seu redor Aproveite e aproveite a casa dos seus avós Pois chegará um tempo em que na solidão de suas paredes e recantos Se fechar os olhos e se concentrar Poderá ouvir talvez o eco de um sorriso ou de um grito preso no tempo De resto, posso dizer que ao abri-los a saudade vai pegar você E você vai se perguntar por que tudo foi tão rápido E vai ser doloroso descobrir que ele não foi embora Mas nós o deixamos ir E vai ser doloroso Obrigado.